O que consiste essa reestruturação da Receita Federal? Basicamente na especialização, na regionalização do trabalho, para permitir um melhor desempenho dos servidores, para que a Receita possa cumprir sua missão institucional, mesmo tendo cortes orçamentários e dificuldade de conseguir novos servidores. Há alguma previsão de quando essa reestruturação deva ser colocada em prática? A gente está trabalhando com a data de 1º de janeiro. 1º de janeiro. Mas há uma... Nessa audiência aqui, os representantes sindicais reclamaram que as categorias que acompanham a Receita Federal não estão sendo ouvidas. Isso acontece, um debate interno na Receita? Realmente os debates são a culpa da Receita. Cada unidade, cada área de negócio, ela está trabalhando com os seus representantes. Então, até que ponto que as pessoas estão interligadas nesse aspecto, nessa discussão, vai depender de cada área. Agora, assim, essa data que a gente está trabalhando, ela até vai ter que ser revista, qualquer coisa, qual a mudança que você quer entrar, se vai haver alguma mudança ou não nessa reestruturação. Mas, por enquanto, a gente não está trabalhando com essa data.